Música 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 Porque se não se lave, se lave, se lave, se lave E se lave, se lave, se lave, se lave, se lave Enquanto se pode achar, desde o ímpio, seu amigo ímpio Desde o homem alímpio, os seus pensamentos E se converta o Senhor, porque poderoso e misericordioso é em pé do lado Aleluia Deus abençoe Moradores desta cidade Que possa aproveitar A oportunidade Que Deus tem dado Bendito incêntia Comissão do Senhor Procure ouvir A palavra de Deus Ler a palavra Para você ter a fé suficiente A fé Da paz De me fazer Um servo de Deus Um adorador de Deus E me transformar Em um membro Da família De Deus na terra Aleluia Vamos orar Em nome de Jesus Glavar em favor Desta cidade Bendito seja O eterno Deus Os irmãos Vamos orar Todos Estimam as mãos Para os céus Vamos clamar A Deus Nesta hora Ó Deus eterno Os jovens Os jovens E os adultos Dêem creio As drogas Aos vícios Dêem creio A criminalidade A mortalidade As famílias As famílias Visita Visita Tarda Aos milha Ó meu Deus Nesta cidade Ó Pai Santo Nesta hora Que pedimos Com abenço Em favor Todas as autoridades Profeio maravilhas A gente A gente A gente A igreja A igreja A cbr Deus E todas As elaminações Que proferem O teu nome Escrito em verdade Nós pedimos A Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Hoje e sempre Em nome de Jesus Olha lá Vou ensinar vocês E se você quer vitória Então vergonha Ajoelho em gelo e chora Um danço tem vitória Para o cliente que adora Ajoelho em mão Leva o balão Faça oração Deus tá te pegando Então Sua vitória E se você quer vitória Então vergonha Ajoelho em gelo e chora Deus só tem vitória Para o cliente que adora Ajoelho em mão Leva o balão Faça oração Deus tá te pegando Ajoelho em gelo e chora Eu quero vitória Então vergonha Agora Pra o cliente que adora Ajoelho em mão Ajoelho em gelo e chora 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 Sua vitória Ajoelho em gelo e chora Ajoelho em gelo e chora Ajoelho em gelo e chora Se você quer ir embora, não tem glória, não tem glória Não tem glória, não tem glória, não tem glória Não tem glória, não tem glória, não tem glória Não tem glória, não tem glória, não tem glória 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 A rei já é meu irmão, é que já sou o coração Dos por healthKEYs EMV Bad A werden coletattida UNESCO 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 UN convoi UNESCO 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 Obrigado. 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 Um, dois, quatro, quatro. Eu sou vencedor, eu sou vencedor Vazinha a banda Tem alguém caçado aí? Tem alguém caçado aí? Me levantar Me levantar A você que vem aqui Comece a se lutar Dá pra levantar as mãos Comece a se adorar Um canto aqui no céu Estarece pra ti Se tua mente bate Comece a se adorar, senti Me levantar Me levantar Me levantar Me levantar Estareceu, está Estareceu, está Estareceu, está Aqui tem esse lugar Estareceu, está 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 E você que vem aqui com essa liga 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 Olha aí, de bagaço